Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tive a oportunidade aqui de pilotar pela primeira vez uma XRE300 Essa moto aqui, ela é no 2015 Ela é de um primo E aí nós viemos passar o carnaval aqui no interior de São Paulo, ele veio de moto Aí eu pedi pra experimentar a moto dele Essas então são as primeiríssimas impressões pra você que de repente está interessado em comprar uma XRE usada Ou mesmo nova Inicialmente eu já percebi que ela tem bastante torque, bastante força Na ficha técnica dela consta que tem Se eu não me engano 2.8 kg de torque Mas aparenta ter bem mais Mas tem 26 cavalos Uma pequena diferença pro álcool ou pra gasolina Coisa de... Uma coisinha boba pra mais ou pra menos Mas enfim, são 23 cavalos e 2.8 kg de torque Mas você acelera um pouquinho O que você chama aqui no acelerador Ela já Ela já vai embora Essa daqui é a segunda moto treino que eu piloto A primeira foi a Himalaia Pra quem assistiu aí os vídeos É impossível não comparar uma com a outra Apesar dessa moto aqui ter menos torque Ela aparenta ser bem mais forte Eu não sei se... Por causa da quilometragem Essa moto aqui tá com 23 mil km Então o motor já tá bem amaciado Mas ela é uma delícia De pilotar A posição aqui dos braços Fica extremamente confortável Eu não tô utilizando quase nada Do acelerador É um pouquinho de nada Meu primo foi a primeira vez Que ele pegou a estrada com ela Com garupa E ele falou que deu 140 nela A posição aqui da perna Extremamente confortável Eu tô meio aqui só perdido com ela Porque A luz de neutro aqui não tá apagando A primeira e a segunda marcha é bem curta A terceira mediana É quando eu andei com a Himalaia Vocês puderam perceber Que a terceira é uma marcha Que você usa praticamente o tempo todo Ao contrário dessa daqui O ruim é assim Ela não tem indicador de marcha Então você fica perdido aí Qual marcha que você tá Mas é uma moto extremamente forte Muito prazerosa de pilotar Uma delícia A grande desvantagem dessa moto É que em grandes cidades aí Como de repente São Paulo Rio de Janeiro Fortaleza Maceió É uma moto que é perigosa Porque ela é muito visada Pela bandidagem Que é uma moto até que É difícil falar que é bonita ou que é feia Porque Gosto é muito subjetivo E pessoal de cada um Mas é uma moto que dá vontade De ficar pilotando ela Por muito tempo A primeira é muito curta A segunda também O câmbio dela é curto Ele trocou os pneus dela Antes de fazer essa viagem Segundo ele ainda estava com Os pneus originais Vamos retornar aqui Para voltar Embreagem muito precisa A moto em si Ela é bem Ela é bem leve Parece que eu já piloto ela Há muito tempo Um pouquinho Só que eu a pilotei Já estou Extremamente familiarizado Com ela Essa moto Ela tem Roda 21 na dianteira 18 na traseira A proposta dela também É De um uso misto Você usar na cidade Você usar um pouco Em estrada de terra Tanto é que Antes de vir para cá O meu primo Ele passou Chegou na chacra De um tio E percorreu Um trecho De terra Uma boa Ela freia muito bem Apesar de não ter ABS Nessa versão Em 2015 Foi lançada Essa versão Aqui Que é uma versão De entrada E tinha uma outra Versão Que tinha ABS A posição de pilotagem Dela Realmente É muito confortável Estou andando de boa Aqui Estou Dentro de um condomínio Estou com uma moto Que não é minha Então não vou acelerar Forte aqui Com ela Mas o gostoso De você andar De moto É nem sempre Acelerar forte Muitas vezes Você andar Assim de boa Curtir A paisagem Sentir O cheiro Da natureza Isso é muito gostoso Isso É mais prazeroso Muitas vezes Do que você Acelerar forte Mas se você chama Ela vai Que é uma moto Que hoje Nós estamos em 2019 Fevereiro Março De 2019 Meu primo Ele pagou Se não me engano 11.500 reais Nessa moto Aqui Que é no 2015 Ela anda muito Ela é muito forte Ela é muito forte Uma moto muito gostosa Eu repito Eu nunca tinha andado Nessa moto Moto Trail Essa é minha segunda Experiência Minha primeira experiência Foi com uma Himalaia Muito Até um torque Assim Animal Parece que é muito mais Do que os 2.8 quilos Que indica no manual Dela Dela Que indica no manual Que indica no manual Que indica no manual Seja na próxima Devejo Foi com uma Dela Devejo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.